Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta nesse jogo de simulador maravilhoso Dillia Simulator, simulador de vendedor, estamos aqui na frente da nossa vanzinha bonitinha Eu deixei pra passar o dia galera, pra quem acompanhou o último episódio, pra gente ver o resultado Quanto de lucro fizemos, e lembrando que tem mercadoria ainda na nossa barraquinha né Então vamos que vamos, aproveita e deixa aquele like enquanto eu tô dormindo aqui Não fizemos nada? Não, não, o cara tá viajante, ele nem lembra porque salvei velho Então, tem ainda coisas na nossa barraquinha lá galera, mas a mercadoria tá acabando, então vamos dar uma volta O que é aquele negócio vermelho hein galera? Pera aí Ah, é o distribuidor de móveis Loja de móveis galera E se a gente for pra outra lá embaixo, ah eu não vou, não vou porque aquelas lá devem ser feitas Deve ser pra quando você abrir uma loja longe sabe? Aí você vai naqueles lá, naqueles leilões E aí rapaz, tudo bom? Como que tá as coisas aí? Hoje temos soldado, 800 Do policial mil Policial doctor, nunca pegamos de enfermeira né galera, nurse Vou pegar da nurse, hoje só tem uma Então vou comprar E vamos lá ver o que a nurse tem pra nós, sei lá é boa Eu quero uma Caminhãozinho desse aí galera Tá lá mais pra dentro Vamos lá estacionar do lado Certinho Abrir as portas como sempre né galera O melhor momento da aventura é esse cara Quer dizer, não vem quando a gente tá vendendo né Bora, bicicleta Olha, isso aí deve valer, deve valer né galera Essa bicicleta profissional Porra Então vem, então vem Não quer entrar, então vem Essa bicicleta profissional galera Ela não entra cara Não é a bicicleta Grudou em mim cara Agora entra né Caraca, imagina uma van desse tamanho não entrar uma bicicleta nela Ih, cheio das porcaria aqui galera Cheio das porcaria galera Meu amigo Que que é isso aí Ih, fuminho, fuminho Será Fuminho aqui galera Ih rapaz, só chamou uma bicicleta Paguei 800 Da enfermeira né E aí enfermeira Oh, playstation 2 Playtrack Playtrack 2 Não sei nem quanto que vale Óculos XES Esse aqui é o Mais caro eu acho né Se eu me lembro O joguinho, joguinho Quebrado já também Joguinho quebrado Playstation quebrado? Não Não é funcionante galera Vamos ver o que que tem na caixinha da enfermeira aqui Acho que é Pior que eu já peguei até hoje hein galera Ah não, lá tem O que que é isso aqui Avengers Ah, faltando umas partes aqui Tem que arrumar né Essa aqui tá de boa Ó, a placa de vídeo é 7900X Esse aqui de mil cara Eita Enfermeira tinha um computador bolado hein Ai galera Eu não lembro Eu tinha um tablet Eu não tinha Tinha um tablet preto Na última Ah, o tablet preto ficou aqui Esse aqui chinelo? É, chinelo azul Vale nada esse aqui Mas tá bom Às vezes vai que tem um cara Que gosta de chinelo Achei que tem pouca coisa aqui No negócio da enfermeira hein Ui Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Beleza Esse é o mouse Logitech Mouse Logitech E vamos ver Ah, não começa com os DVD Pelo amor de Deus Ah Joias isso hein O que que tá acumulando um em cima do outro aí Fim Caiu já Acabou Outro DVD Amor de Deus Que que é isso aqui Papel Trash Certo Ah, esse aqui jóias galera Abriu Oh Isso aqui deve valer Deve valer bastante Galera Um colarzão Colarzão DVD de game Vendo com Playstation Dividir Dividir Esse aqui é Forza Horizon Beleza Esse aqui que que é Ah, sumiu o papel Bom que não era importante Só perdi 3 doll Bom Ah, ele foi também Ele foi sozinho pro lixo Ele já se conhece Esse aqui dá pra acender, será? Ah Quando tá de noite Galera Vou deixar ligado pro cara apagar Vamos embora Agora tá na hora de Parar a nossa feira Momento Tão esperado Dois, né? O mais esperado é Abrir as caixinhas Unboxing Lembrando que estamos aqui Pegando a contramão Pra você ir contramão E deixar o like Galera É igual os outros Lá que não deixam o like Você vai contramão E deixar o like Ó Vou indo contramão Ó De novo Ó lá Contramão Contramão É igual você Você vai ir contramão E deixar o like Sem inscrever no canal Também Se não é inscrito, né? Cheguei seus Bandos de falidos Sempre com o mesmo Mercador e não vende nada Seus ruins Eu sou árabe Sou comerçante Inato, filho Aí, ó Cheguei Com a caminhonete Boladona Cheia dos produtos Chora mais Esse aqui Já sei que esse aqui, ó Vai ser a venda do dia, filho Gaming, ó 7900X Se liga, galera 7900X 1061 Mas essa aqui é a minha É X, né, cara? Ué É, 7900 mesmo 1.000 e quanto? 1.061 Ó, tá 1.061 mesmo Não vou mudar 1.061 Tá Agora Agora Agora, vamos ver Legozinho Tá quebrado isso aqui Arruma pra nós, ô safado Arruma aí, cara Já volto pra pegar Ver se tu acha a peça aí Não sei o que que arruma Se tem uma peça faltando Vamos ver Quanto custa o Playstation Playstation 2 Já tô indo buscar Playstation 2 PT2 PT2 Playtrack 2 Arrumou aí, cara Boa, maravilha Achou a peça que tava faltando Playtrack 2 Temos Conjunto de Lego aqui Pra criança Playtrack 2 E Hello here Roll 3 Playtrack 2 221 Playtrack 5 Tem 221 Nada mal 221 Já Já Estamos com Hello here Hello Matrix Hello here 3 Eu 39 É 39 Ele, né 39 Accept Já foi, já foi Já foi Óculos tá à venda Vamos vender a bicicleta Ih, rapaz Derrubou tudo Ela gruda em mim, cara Ó Não tá quebrada Sport Bicycle Deve custar caro, velho Sport Bicycle Sport Sport Falei que é a cara, galera Mas a nossa Esse aqui, né 884 Falei pra vocês Ela é cara 884 Chama É 884 Isso Tô errado ou não, né 884 Nós O que que temos de espaço Mais um espaço aqui na mesa Cadê o Lego? Tinha outro Lego? Não tinha Óculos X X e s X e s X e s Eu deixo aqui X e s X e s Porra Glass X e s o mais caro 150 É O outro que era mais caro Esse aqui é o mais caro Engraçado Accept Temos mais um espaço aqui Mas Não tenho nada pequeno aí Pra colocar aí Nada grande Quer dizer Ó Temos dois tablets hein, cara Podemos esquecer Esse aqui tá quebrado Tem que levar pro doidão Arrumar E já vou abrir a loja aí Arruma aí, ô doidão Tá aberta A loja Melhor loja Da feira Chega aí Chega aí Chega aí E aí dona Que que você quer? Quer comprar o óculos? Você tá de brincadeira comigo? 120 130 Não quer? Mete o pé E aí moça Que que você quer? É bicicleta 700 Vamos 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 botar Dividir 150 Entre nós dois Aí Levou já Bicicleta Galera Vocês veem Eu não compro nada Ó Ela já vem Decidida Cara Que que tu quer? Playstation? Leva Leva Me dá o tablet Aí Desgraça Cadê o lugar Do Playstation Tablet C Deixa eu vender Primeiro Depois eu boto o preço Que que tu quer aí Irmão Pode levar E aí moça Tudo bom? Ó Vou te falar uma coisa Estou vendendo por mil Não quer? Vai 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 embora Vai Tablet C Galera Tablet C Tablet B 75 75 75 A gente tá no lucro Até agora Tá Sapato Posso vender por 80 Vai 80 Levou Levou Aí ó E aí Maromba Tablet C Não Eu posso te vender ele por 65 Não quer? Pode ir Vai lá tomar seu suco Opa Cidadão Tablet 65 65 Acabei de falar pro Maromba 65 tu leva Levou Então vai Tem você outro tablet aqui Vamos lá Tablet C Funcional Tudo Tablet o que? Tablet D Tablet D Tá custando 30 Mais barato Vou botar o preço aqui dona 30 Opa dona O que você quer? Óculos Meta de pé Meta de pé Meta do preço Ô moça Eu vendo por mil Não quer? Tira os 60 dólares Não quer? Tchau Ela vai ficar aqui a placa Eu não tô Não tô com pressa E Lá vamos nós As coisas caídas Não consigo tirar Quebrei o mouse Ninguém quer comprar nada Tô nem aí Esse aqui é o Q Pro Q Q Pro Quebrou 132 132 Vocês não querem comprar nada não? Ah Eu tô nem aí tá Posso ficar o dia inteiro aqui Sem vender nada Eu Não choro não Querem comprar as coisas Nec Clays Nec Nec E qual? Esse aqui de 115? E o vermelho, né? É o 115 mesmo Barato Achei que ia ser mais caro Ué Quem que fechou? Essa porcaria Deve ser algum cliente satisfeito Cara Que botou a placa fechada Safado Opa, irmão Tudo bom? Tu quer a placa? Tu quer a tablet? Pode levar E aí, amigo? Ó Posso te vender ele Por 100 Vai 100 tu leva Tu não vai levar Tu não vai levar, tio Tu não vai levar O meu bagulho, não Tem um espaço aqui Pra mais uma coisa Opa, dona O mouse quebrou Eu posso te vender ele Por Ajudando Ajudando 120 Aê Tá vendo? Tá vendo? A gente negocia E outro Deve ter quebrado Cara Tem que me fazer Desconto aqui Véi Não tem DVD Quebrado Véi Isso aí Game DVD Do robô Opa, moça Quer a placa de vídeo? Eu vou te vender Nesse preço Moça Vamos negociar Mil Paga mil Só pra mostrar pra galera Que pagar mesmo Aí, ó Parabéns, moça Game Game DVD O do robô O do robô Cadê o do robô Esse aqui, ó R$39 Calma aí Tá o preço aqui R$39 Vocês viram como que vendia A placa de vídeo Preço bom Aí, ó Pode levar, dona Ó Ó Óculos aí, cara Temos o tênis aqui Podemos botar o tênis Não, mas esse aqui Chinelo, né Deu chinelo Da Adidas Opa, dona Tudo bom? Quer levar? Posso te vender Eles por R$160 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 O máximo Pode ir Não vou vender Shoes Chinelo Chinelo Tem esse chinelo aqui Tem chinelo rosa Cadê o chinelo azul? E esse aqui Quatro Meu Deus Opa, dona Pode levar Só porque a outra Ela é chata pra caramba Oito Do Chinelo Sobrou E quatro Nossa Foda de graça Essa aí, cara Foda de graça Essa aí Meu Deus do céu Sobrou o quê? O DVD de um jogo Do Forza Horizon Calma aí, irmão Opa Caio o quê? Game DVD 30 anão Mas pode levar E aí, amigo? Ah não, cara Ah não Aí tu exagerou Aí tu exagerou Posso vender o mínimo 100 Leva? Não, 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 mete o pé Vai Game DVD Tem que achar Esse aqui é o Forza É, né? 30 30 Se tá Quero chinelo, com certeza Chinelo Não, colar Irmão, eu tô vendendo por 100, velho Ó, 100 é o preço bom Pode ir embora É um preço bom, cara, não mexe o louco, não Já tô fechando a loja Últimas unidades Últimas unidades, vem aí Vem aí Quer levar game? Leva, leva Quero nem saber, mano Fala Niko Billy, sandália, vai Sobrou o colarzinho Aqui, pra dona de casa A dona de casa Passa aí, moça Aí, moça Quer ficar bonita, não? Com o colarzinho Uh, cara, tem o volante, velho Pera quanto esse volante aí, ó Dá no digtec Vai comprar o colar pra sua namorada, fi? 100 Me dá 100? Tu é o cara que mais chegou perto, tá? Não quer? Vou te dar um preço melhor, ó 95, máximo Aí Fechamos a loja Que não comprou na melhor loja Na melhor Loja da feira aqui Perdeu, hein Perdeu, hein Deixei alguma coisa contigo Ih, deixei o DVD aqui Meu Deus do céu Qual é isso aqui? Horizon O que é isso aqui? Isonzion 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 É 30 Oh, voltei, voltei Tem mais um DVD aqui pra quem quiser aí, ó Game, game, game Preço ótimo O game aqui Esse lá que jogo é esse, cara Mais um jogo bom Vem comprar Vem comprar Você é o dono do jogo aí, né Ó Comida 20 tu leva, cara Vai Só olha, ó Isso Aiê Vendi tudo Aleluia Vou dormir aí Já amanhã Já vamos comprar mais coisas Bora Bora dormir Nosso lixo aqui Fizemos 1800 hoje Pouco, hein Pouco, hein Foi pouco, hein Foi pouco, hein Skill tree Earn money from trash Dá pra comprar outra coisa? Uh! Tava com bastante pontos Só não gastei, burrito Olha Ah, tem a Motor house aí, galera Será que Que tem pra comprar? Não lembro Pra morar neles Em vez de ficar morando naquele Horrível Contra mão, igual você deixando o like, contra mão Pra que ninguém Deixa o like, você é contra mão, deixa o like Vamos embora Lá, lá, lá Lá, lá, cheguei, amigo Hoje eu quero comprar de policial, filho Cadê? Uh! O policial tá barato, hein Olha que tem uns warehouse baratos Da nurse fiquei traumatizado, cara Engenheiro Fazer a Tur Tur Policial Paguei Eu tava com oito mil Vamos ver se fiz um bom negócio Se não, eu vou ficar bolado Parado aí Não se mexe Pô Bicicleta de 300 conto Já viu Essa aqui, né Galena Ih, essas bicicletas Que batem na minha cabeça Meu Deus Chega lá Duas bicicletas Mais Já são 600 conto Eu acho Por que essas peças eletrônicas aí Estão no chão O que é isso? Achei scrap Eu não sei nem o que é isso, galera Toma aí Cadeira que vale Acho que Quatro conto Essa cadeira Melhor deixar ela aqui, velho E agora Que começa aí, galera E agora Surprise, motherfucker Vou primeiro fechar essa porta aqui Temos World Esse world é legalzinho, cara World Esse aqui o preço dele é bom Ah, agora é aqui, hein DVD, 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 DVD Joias, 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 joias Eu quero Joias, joias, joias Ok Toma daí Movie DVD Filme Tá X, Z, S Ah Não, é X, Z Estou ficando profissional, hein Bracelete Bracelete é bom, eu acho, hein Estou ficando bom nos preços, já, menina Esse aqui Ó, tênis bonito, hein Michael Jordan Clássico, clássico, galera Trash Amo a Trash Perfeito Então, vem DVD DVD Quebrado Não, esse aqui é jogo Zelda Aspirador Pelo menos não está quebrado E o tênis Essa aqui, botas Bonitas as botas De mulheres Tá Acho que eu tenho que abrir por aqui também Faltar uma caixa ali só Eu não vi vantagem nenhuma, tá, galera Até agora Acho que Ih Estátua aí do Ah O fone de 15 dólares Mais joias, talvez Esse aqui vai compensar Pagamos mil, né Vai ter uma cadeira Não vai cair Que fica caindo aí, cara Aí, ó E agora ficou esse negócio Debaio do carro Dei na mão E aqui é a nossa última esperança, galera E aí, galera Vocês acham? Vai dar boa Vai dar ruim Essa compra Foi bem Mer, né Olha Processador Inter Intermore, cara Nove Nove, cara XZS De novo O O que que tu vai tirar Dessa mala Óculos O Jóia O relógio O relógio Um filme Ou sei lá Videogame Sei lá O que é isso O verde O mais caro Agora É de 800 Oi, boa Fizemos a boa agora O que que é isso aqui? Move DVD Pra reparar Sei nem quanto que é o preço dele Game, DVD, Far Cry E movie também Filme, filme, filme Fecha a porta aí Óculos 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 AC A2 Nunca nem vi Sei nem quanto que é o preço dele Aqui vai pro lixo Aí galera Vou mostrar pra vocês uma coisa Ela custa 4 pra vender Se eu jogar no lixo Ela vai dar 6 Bom, vou mostrar pra vocês Os preços Como que ficou Galera 1,06 Tênis do Mike Jordan Estátua mais cara Eu não sabia disso 2,83 Joias 389 353 Já desses aqui Já estamos quase resolvendo O relógio 867 Processador 194 Bicicleta Uma 123 E outra 79 E ainda tem umas coisas Sempre essa caixa laranja Porcaria Fica debaixo do carro, né? Mas mal deçoada Essa caixa Tem mais coisas aqui no carro Depois a gente resolve isso Tá quebrado Tem que reparar, né? Nem se vale a pena Vou abrir a loja pra ver Como que a gente vai vender hoje Como que vai ser a negociação Tem outro quebrado aqui Tem outro quebrado aqui Oi moça, tudo bom? Relógio Ah não Vai, vai, vai Retado do preço Sai fora Bicicleta Tu pega ela por 120 Nice Pegou a grandona E aí? Não 398 Pra 100 De desconto não Eu posso vender por 350 380 380 Não vai de pé Não vou vender E aí senhor Tudo bom? O que que tu quer? Ah, também não Pode ir, pode ir, pode ir Não tem nem como negociar com esses caras aqui Galera Não tem nem como negociar Lá vem o marombeiro Deixa eu pegar o meu DVD aqui Reparo aqui Lá vem o marombeiro E aí marombeiro Tudo bom? O que que tu quer? Ó Se tu Pagar 380 Tu leva Aê Pra namorada aí maromba Maromba Decidiu não comprar o suco Hoje E levou Um presentinho pra namorada E aí relógio Relógio Olha Posso fazer por 800 O que que tu acha? Metade minha Metade sua Aê Vendemos o relógio E aí moça Aí ó Pode levar Nem negociou galera Já Já comprou Os DVD cocô mano Esse aqui Mais um quebrado 9 dom Tinha que verificar o preço deles Primeiro né Processador Tem cara de processador Nerd Não Levou Estátua Do Touro Ó moça Eu vendo Por 75 O que que tu acha? Aê Boa negociação Hein cara O que que falta? O que que falta? Cadê o tênis laranja Eu sei lá O que que é isso? É botas Botas Femininas Botas Femininas Galera Aí botas Femininas Chuu Agora pra achar Essas botas Femininas Meu Deus Esse aqui né Esse aqui né Eu acho que é 66 O que que E 9 Por 148 180 O que que tu acha? Aê Nerd É isso mesmo né Né Calma aí moça Tem umas botas aqui Tu não quer bota não? Opa Ó 80 80 tu leva Tô bonzinho hoje Tô bonzinho hoje Tem um óculos ainda hein galera Óculos Óculos tipo outro lá Opa moça Dona Ó Nem negociou De ter negociado com ela Mandando mais barato Já que ela foi boazinha A vovó lá A vovó Nem chorou A vovó Nem chorou E a galera fica de minha esquina Ó Tá ao contrário Isso aí Ó XES XES Então procura Glass XES XES Tem cara de óculos barato Tem cara de óculos barato Ah não Sai fora Pode sair Pode sair Metade do preço Nem negociou Mano Nem negociou Mano Vai Nem ficou negociando com esses doidos não Metade do preço já Tá querendo apelar Já pelo Cleaner B Vamos ver o cleaner B Cleaner B 30 Calma aí tio Vou botar o preço aqui Vai que alguém quer aspirador Pra limpar o carro E aí cara O que que tu quer? Ó Eu vou te dar Ó 130 Tu leva? Tu não levanta Então mete pé Vamos vender E aí moça 130 Vou vender Acabei de oferecer o mesmo preço Pro doidão Não quis comprar Ih Tem que reparar Cara Tem que fazer o preço bom Hein velho Tô reparando muita coisa contigo Vem Esse TV de cocô Reparar essa porcaria Vai Faça mil Por favor Oh Meu Deus Aqui ó Hoje já reparei Quatro coisas contigo Hein Vem e ti tu leva Não Sai fora então Tô mendiga do caramba Space Ah Hello Matrix Hello Space Hello Space Ah Hello Space Ah 265 Sem respeito hein Calma aí 265 E aí Pessoal Tudo bom? Pode levar Pode levar Pode levar E aí Pode levar A cruz da China O que mais que temos aqui? Fone Esse aqui é o fone Headset Tem que procurar ainda Headset Não é o verde É esse aqui Ou esse aqui Esse aqui 13 Do Nunca achei um desses bons aí Podia achar o volante também né Da Logitech lá Não vende porque não sabe vender Ih Maquina fotográfica deve custar caro pra caramba Galera Negócio da Ferrari Ah lá Já vendi as bicicletas Tá aí ó Faz um ano Com essas bicicletas Vai Ele vai ser headset horroroso Pera aí maior Olha 120 Só porque Tô de boa Não? Mete o pé Não vou vender Aí Move DVD Só sobraram os DVD Galera Ah não Moça Aí tu tá 100 dólares Já menos Tu é louca Vou ser 230 Mas Mínimo 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 do mínimo Mete o pé Não vou vender Tu é louca Cara Vende 100 dólares A menos Cara Aí ó Move Odeio esses DVDs Vou começar a jogar eles fora Cara Move Esse aqui caro hein Move Move Cadê Cadê de guerra Filme de guerra Filme de guerra Esse aqui Esse aqui ó 61 Ó Pode levar Vou levar Cara Esse filme Vem que eu gastei Não Esse aqui não gastei não Crysis Game DVD Crysis Game DVD Cadê Crysis Cadê Crysis Crysis Seja caro Crysis É 30 dólares Tá desatualizado Esse preço Tá tudo 60 dólares Hoje em dia O que é Jogo Joguinho Tá mais joguinho Tri Quadriplay Move DVD Do espaço Que filme é Esse Odeio fazer Esse aqui ó 13 dólares Meu Deus Acho que gastei mais Reparando ele Errado Vou dar de graça Daqui a pouco Vamos ver Ninguém vai Que comprar Move DVD Esse aqui é do palhaço Lá Assassino Parece né Tá fechado Alguém fechou a placa 39 Sobraram filmes Ninguém quer E aí Cadê todo mundo Tá aberto aqui Ah não Passou o tempo Por isso que ninguém Tá vindo É isso galera Amanhã Fazer mais uma viagem Lá Nas compras Temos mais Bastante coisas Estamos no Super lucro Ainda né Sobrou tudo isso Estamos no super lucro Estamos com 10 mil Mais Negociações Eu vou Eu vou só começar A mostrar pra vocês Quando eu vou comprar Eu não sei Deixem sugestões Se vocês querem ver tudo Se vocês querem ver Só na hora de comprar lá O O container O container Porque vocês sabem Que eu vou fazer Uma venda boa né Mas se quiserem ver Só o container Abrindo o container Ver o que tem dentro E talvez depois Quando eu tenho uma coisa boa Tipo rifle Essas coisas aí A gente vê a venda dele Certo Então Vou deixar pra vocês Mais dois vídeos aqui Obrigado pela presença Não se esqueça do like Tu tá saindo Sem deixar o like né Mas tá bom Tá bom Sua consciência Vai ficar batendo Até amanhã Aquele abraço Seja feliz